Oi, pessoal. Então, nesse vídeo eu vou explicar o nosso primeiro projeto, nosso primeiro exercício e programa da disciplina de arquitetura de computadores. Como eu já havia adiantado para vocês, a ideia é que nesse projeto a gente tenha uma visão mais próxima de como as instruções são executadas no computador e para isso a gente vai fazer um emulador do MIPS. Na verdade, não vai ser um emulador completo do MIPS, a gente vai efetivamente simular só uma pequena parte desse processador, mas é a parte que a gente está estudando, a parte das instruções, que é a parte bem interessante. Então, a gente vai trabalhar com a MIPS versão 32 bits e a ideia é que você consiga já rodar vários pequenos programas, programas simples, mas que você consiga já sentir um pouco como é que a arquitetura funciona, tá? Junto com esse enunciado, vou mostrar daqui a pouco, tem várias entradas de testes diferentes, que são entradas, programas que já compilei para MIPS e o seu emulador vai ter que ser capaz de executar, tá? Para você tirar nota máxima nesse EP, você precisa executar corretamente todos os programas de entrada. Tá legal? Vamos lá, então. Então, primeiro, eu recomendo que vocês sigam esses passos aqui para facilitar a vida de vocês. Cole uma linguagem da sua preferência e uma que você esteja bem familiarizado. O problema que a gente vai ter que implementar, ele é complicado o suficiente, porque se você tiver que descobrir como é que faz as coisas na sua linguagem de programação favorita, você vai gastar muito mais tempo do que deveria, tá? O programa, ele é relativamente simples, mas ele tem vários detalhezinhos que você precisa prestar atenção, tá? Como sempre, dúvidas, perguntem no Discord. Então, escolha a linguagem de programação, esteja familiarizado. Em seguida, a primeira parte que eu diria para vocês instalarem, para vocês implementarem, é um simulador de memória. Não precisa nada muito elaborado. Uma tabela de hash serve. Nessa tabela de hash, cria ali duas funções. Escreve na memória, endereço, valor. Lei da memória, endereço. E devolve um valor. Lembrando, leituras escritas no MIPS são sempre de 32 bits. Uma palavra tem 32 bits ou 4 bytes. Então, assegure-se de que a sua tabela de hash, ela sempre vai devolver valores desse tipo. Se você está ligando, usando uma linguagem com tipos, é mais fácil. Se você tiver uma linguagem sem tipos, tipo Python, talvez você queira escrever alguns acertos ali no seu código para garantir o que está acontecendo. Na mesma linha, isso é uma dica para a sua implementação, para você pegar problemas mais cedo, coloque acertos ou garanta de alguma outra maneira que os acessos à memória, tanto para escrita quanto para leitura, são sempre alinhados. Lembrando, acessos à memória no MIPS são sempre alinhados nas fronteiras da palavra. A palavra tem 4 bytes, então são sempre múltiplos de 4 bytes, já que o endereçamento é byte a byte. Isso pode economizar um bom tempo de vocês mais para frente. Depois que você fizer esse código que simula a memória, escreva o código que carrega a seção de dados e de instruções nessa memória. Vou chegar daqui a pouquinho nos exemplos de entrada, mas os arquivos que a gente disponibilizou com a entrada são arquivos binários. Você tem que pegar e carregar esses arquivos dentro da memória. O lugar onde eles são carregados na memória é em uma posição determinada, ali embaixo tem o endereço, a gente vai falar, mas faça isso logo em seguida, porque assim que você carrega os dados em memória, assim que você carrega o texto, ou seja, o código executável na memória, aí você pode começar a trabalhar no emulador. Depois que você tiver isso carregado na memória, e toma muito cuidado, porque esses dados estão em little engine, eu tenho uma outra observação lá no final sobre isso. Então você não pode simplesmente copiar byte a byte e escrever uma palavra, né? Você tem que fazer essa tradução das palavras 32 bits e little engine para escrever na sua representação em memória. Feito isso, você vai e escreve o código em binário que interpreta esse código, né? Desculpa. Escreve o código que interpreta o binário. Então vai ter uma instrução, você vai ter lá um 32 bits, interprete esse cara como sendo uma instrução, né? Numa das aulas do capítulo 2 que tem lá, tem uma aula que é exatamente sobre como você decodifica uma instrução, como você interpreta uma instrução. Você vai ter que implementar o que a gente descreve naquela aula, naquele vídeo. E aí, finalmente, você começa a fazer a parte que é mais divertida, né? Primeiro, se você já fez o cara que decodifica o código binário em instruções, essa primeira parte é fácil, que é basicamente imprimir as instruções que você decodificou do programa. É imprimir na tela. E depois, aí você implementa um emulador que executa, que simula a execução dessas instruções, simulando a memória, que você já fez a memória lá em cima, e também agora os registradores, né? Lembrando que você tem os 32 registradores de propósito geral, mais o Program Counter, né? Que é o registrador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada, que você vai ter que manter também, tá? Então, algumas convenções para você fazer isso. Apesar do livro dizer que o MIPS é uma arquitetura Big Engine, ele, na verdade, é Big Little Engine, né? Quando você vai compilar alguma coisa com o GCC, por exemplo, você pode escolher se você quer compilar com uma arquitetura Big ou Little. Os arquivos de teste que a gente está colocando nesse projeto são todos Little Engine. Então, prestem atenção na hora que vocês forem ler. Mais uma coisa, os binários que a gente quer executar no emulador, tipicamente, eles seriam fornecidos como ELF. ELF é o formato binário para um arquivo executável no Linux. Para evitar esses problemas, eu não estou gerando o ELF, eu estou gerando direto a seção de dados, que contém os dados de globais, variáveis estáticas e tal, e de texto, que tem o código executável exatamente, em arquivos binários distintos. Então, vocês vão ver que na entrada vai ter sempre dois arquivos. Por exemplo, vai ter lá o hello world.text, hello world.data, tá? Então, isso facilita um pouco a sua vida, né? Os arquivos de entrada são numerados, quanto maior o número, mais instruções e mais complexos eles vão ficando. Então, eu recomendo que vocês comecem a tentar rodar com o código de vocês o mais simples e aí vai evoluindo nos mais complicados, tá? No seu emulador, como convenção, todas as regiões de memória e todas as posições, todas as regiões de memória, todas as posições de memória e todos os registradores, são inicializados com zero, exceto os que estão nessa tabela aqui, que eu vou mostrar agora. Então, início da seção de texto. Esse endereço aqui, em hexa, né? 004000... É onde você vai carregar o binário executável, né? Então, você vai ler o arquivo de entrada, o arquivo hello.text, e aí você vai escrever o hello.text dentro desse endereço da sua memória. A mesma coisa para a seção de dados. Você vai ler o arquivo hello.data, né? E vai colocar nesse endereço aqui, 1100. Esses endereços, eles não são arbitrários, são os mesmos endereços que você vai encontrar, por exemplo, em alguns outros emuladores, como o Mars, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, você consegue, eventualmente, comparar o que o seu emulador está rodando, o que o seu código está fazendo, com o que o Mars está fazendo, e o Mars, ele tem uma coisa interessante, que você consegue rodar um código passo a passo nele, tá? Daqui a pouco eu mostro o Mars aqui. Então, início da seção de texto, nesse endereço. Seção de dados, nesse endereço. O stack pointer, ele é inicializado, no início da execução do seu programa, com este endereço, 7FFF e FFFC. O global pointer, o cara que aponta para a região de memória, onde tem seus globais e tal, é inicializado com isso aqui, 0x, é que está decimal, né? 1, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0. E o program counter, ele é inicializado com 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Que é o mesmo início, onde você colocou a seção de texto. Por quê? Porque quando você mandar rodar o programa, você vai carregar o binário para a memória, vai colocar o program counter para lá, para o início de onde você carregou o binário, e ele vai começar a executar, justamente, o binário que você acabou de carregar. Então, não é uma coincidência que a seção de texto seja o mesmo do program inicial do program counter. A destruição que você executar, o program counter avança 4, né? 4 bytes, porque ele sempre aponta para uma instrução, a instrução são 32 bits ou 4 bytes, então, ele sempre avança de 4 em 4, né? o valor do program counter. A gente também tem algumas instruções que não tem exatamente no livro, mas que a gente vai colocar aqui, que são as syscalls. O que são as syscalls? Em geral, numa máquina de verdade, quando você quer fazer entrada e saída, os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, tela, teclado, disco, enfim, os dispositivos de entrada e saída, eles são mapeados em memória. Então, para você fazer entrada ou saída, você escreve em uma região de memória, ou lê de uma região de memória, e essa região de memória, na verdade, está mapeada para um dispositivo. Então, por exemplo, você lê de uma região de memória, você está lendo os registradores do teclado. Você escreve em uma posição de memória, você está escrevendo na tela, e por aí vai. Como aqui, as coisas, a gente quer simplificar um pouquinho, para não ficar tão complicado assim, a gente vai usar uma ideia de syscalls, que é a mesma que é usada nos simuladores Spin e Mars. Qual é a ideia de syscalls? A syscalls vai ter um código especial, uma instrução especial, e o código completo dela é sempre esse aqui, um monte de zeros seguidos de C. Quando você estiver decodificando essa instrução, como todo início aqui, os bits de mais alta ordem são todos zeros, é bem possível que você caia no caso de decodificar uma instrução do tipo R. E, se você interpretar isso aqui em uma instrução do tipo R, você vai ver que o funct, o campo funct, é igual ao 0c, que é esse final aqui, né? Então, você pode interpretar desse jeito, é uma função 0c, e ela tem um comportamento que depende dos valores de alguns registradores. Então, por exemplo, se o valor de v0 for 1, o comportamento, quando a instrução syscalls é executada, ele vai imprimir o conteúdo do registrador A0 como um inteiro. Então, ele vai interpretar o que está no registrador A0 como um inteiro e vai imprimir. Se o valor do v0, quando o syscall for executado por 4, ele vai imprimir uma string terminada por 0. E onde está esse string? Ele está na região de memória apontada pelo endereço de A em 0, do registrador A0. Então, o A0 tem um endereço que aponta uma string terminada por barra A0, né? O caractere nulo, e ele imprime a string. 5. Ele lê o inteiro e coloca em v0. 10. Termina a execução de um programa. E 11. Imprime o caractere que está localizado no A0. Então, ele pega os bits de menor ordem do registrador A0 e imprime aquele caractere. Então, aqui tem um exemplo de código que faz isso. 5 é o código para ler o inteiro, né? Está aqui na tabela. Então, é de I, V0, 0, 5. Então, o que eu estou fazendo? Escreve no registrador V0 o valor 5 mais 0, ou seja, 5, e chama syscall. Syscall vai olhar, ó, 5 é para ler o inteiro e colocar o valor em V0. Depois disso, ele vai colocar o valor em V0. Aí, eu pego o valor de V0, somo com 0, ou seja, é o mesmo que V0, e somo no A0. E aí, eu coloco no V0 o valor de 1. E aí, eu chamo uma syscall. Syscall, quando o valor de V0 é 1, imprime o inteiro contido em A0. Mas o A0 tem o que eu acabei de ler. Então, esse trecho de código aqui, pede para o usuário digitar um número, um inteiro, lê esse inteiro, e depois ele imprime de volta o inteiro que o usuário digitou. E depois aqui, ele coloca uma quebra de linha. Como é que ele faz para fazer uma quebra de linha? Ele coloca o 10 mais 0, 10, no A0. Coloca 11 no V0. Então, coloca 10 no parâmetro e 11 na escolha da função. A função 11, aqui, da syscall, imprime o caractere. Então, ele vai imprimir o caractere que está localizado em A0, que é o caractere 10. Por acaso, o caractere 10 é o barra N, é o quebra de linha. Na hora que chamar o syscall aqui, ele vai imprimir o caractere. E, finalmente, a última chamada de função aqui, que em V0 está no 10, significa terminar a execução do programa, ele desliga a execução, seja lá onde for. Aqui, por acaso, está no final do programa, mas se tivesse a primeira, ele terminar a execução ali naquele momento. E daí, chama o syscall e termina a execução. Então, para mostrar um pouquinho, eu estou aqui com o Mars carregado para mostrar a execução. Então, é o mesmo código que a gente tem lá. Só a exceção aqui que eu coloquei no final, um LI, para mostrar uma coisinha que é diferente. Mas é o mesmo código que estava lá. Leio inteiro, coloco o valor no parâmetro, mando imprimir inteiro, quebro uma linha e finalizo a execução. O que instrução é essa LI? Então, como vocês viram nas aulas, existem algumas pseudo-instruções. Pseudo-instruções são instruções que não existem no hardware, mas que o Assembler do MIPS reconhece e transforma em uma outra instrução. Por exemplo, LI é loadImmediate. Carrega o valor imediato para dentro do V0. Como que a gente estava fazendo isso aqui? Basicamente, a gente estava somando o valor do imediato com o zero e colocando o resultado da soma. Aí, no final, é isso que vai acabar virando esse cara na hora que mandar compilar. Então, vamos rodar isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, esse aqui é o simulador Mars, né? É o que eu recomendo que vocês usem. Então, eu venho aqui e mando fazer o Assembler do código e ele me mostra aqui, olha, o endereço dessa instrução, quando você for executar, tem que estar no endereço 040.000, 400.000 ali, né? Que endereço é esse? É justamente o endereço que a gente pediu para colocar aqui, o início da sessão de texto. Então, a primeira instrução que vai estar lá é a instrução add i, registrador 2, com o registrador 0, registrador 2, se você olhar aqui do lado, é o V0, registrador 0, com o valor 5, aqui em hexa. E aqui ele mostra a linha do Assembler, né? Add i, V0, 0, 5. Que é o código que a gente estava vendo. E aqui você tem todo o código binário que vai ser executado. Mas ainda, olha só, lembra aquela instrução li, que era uma pseudo-instrução? Olha só como que ela fica aqui do lado. Ela fica, é de u, né? Coloca no registrador 2 a soma de 0, com o hexa decimal a, né? O hexa decimal a é 10. Então, coloca no registrador 2, que é o V0, se você olhar aqui, o registrador 2 é o V0, coloca o valor da soma de a com 0, que é a, que é 10, que é o que a gente queria. E vai e chama Syscall. Syscall sempre pode ver, independente do que ela está fazendo, é sempre o mesmo código. Por quê? Porque a Syscall olha os registradores para fazer a execução, tá? E aí o legal de você rodar as coisas aqui dentro, bom, eu posso chegar aqui e simplesmente mandar rodar. Ele vai rodar o programa inteiro. Ele fala, olha, foi chamada uma Syscall 5, ele quer o inteiro. Vou colocar o inteiro aqui, 42. Dó ok, ele imprimiu 42 e terminou a execução do programa, tá? Mas não só isso. Eu posso, bom, vou reiniciar aqui, né, para voltar ao início, eu posso rodar instrução a instrução. E conforme eu vou rodando instrução a instrução, do lado direito, eu consigo ver os valores dos registradores sendo alterados. Então, por exemplo, agora ele está mandando fazer o Syscall, se eu escrever 42 aqui, eu vou ver que vai ser escrito 42 em um registrador. Está ali, ó, 42 em hexa, né, 2 vezes 16 mais 10, né. Mas a gente tem aqui o valor no V0, né. Se você estiver acostumado com decimal, você pode configurar, ao invés de decimal, ao invés de hexa, você pode configurar aqui para ele mostrar direitinho, né. Bom, aí você pode ir seguindo, né. Então, ele vai mostrando aqui as alterações, vai ficando verdinho cada vez que um registrador é alterado. Por que que isso é interessante? Porque quando você estiver caçando qualquer problema no seu assembly, você pode pegar o código que você está rodando lá e botar dentro do Mars. Ele aceita todas as Syscalls, essas Syscalls que a gente definiu ali são as mesmas que o Mars aceita. Então, você consegue comparar o que o seu cara está fazendo com o que esse cara está fazendo, tá. Então, voltando ao enunciado. Então, está aqui a tabela do Syscalls, está aqui o código que estava lá no Mars, você consegue rodar e seguir. E eu coloquei aqui também o hexadecimal de cada instrução para você ver. Bom, alguns recursos e cuidados. Você pode usar qualquer um dos... Pode procurar a internet, pode usar código que você achar na internet, mas eu não quero que você copie um simulador na internet. Esse Mars, por exemplo, o código fonte dele é aberto. Só que o código dele é enorme, porque ele é um simulador completo do MIPS, né. Então, nem perca seu tempo tentando ver como ele funciona, porque é arranjador de cabeça. Para você mesmo. Mas, ah, como é que faz aquele negócio com bits, né. Achei no Stack Overflow, posso usar o código? Pode, não tem problema nenhum, né. O que eu quero é que a ideia do código seja sua. Mas, eventualmente, você usa um trechinho de código Stack Overflow, pode usar. Só coloca um comentário no seu código dizendo, olha, esse código eu peguei no Stack Overflow em tal lugar, tá. Eu implementei esse código aqui, né. E eu coloquei a versão compilada dele, tanto para Linux, quanto para Windows, aqui nesses links. Você pode clicar aqui e baixar a versão compilada e rodar na sua máquina. Tá aqui o link para onde você baixa o Mars, que é compatível com o que a gente está fazendo, né. E mais ainda, tem esse site aqui que é muito interessante, chama Godbolt. É um site onde você pode escrever funções simples, por exemplo, em C. E aí, a hora que você escolhe lá do lado, você quer o MIPS e coloca a opção O0, né. Porque senão o compilador vai otimizar e vai fazer um código irreconhecível na saída. Ele te mostra para cada linha do seu código em C, você passa o mouse, ele coloca o código MIPS equivalente do lado. É bem legal, porque se você tiver querendo escrever algum código para testar o seu emulador, ah, eu quero testar a instrução AD, que eu acabei de implementar. Então, eu vou escrever um código em Assembly para testar. Você pode escrever direto em Assembly, pode escrever um código simples em C e usar o código que esse cara gera. Como é que você faz para gerar os arquivos de entrada e de saída a partir do MARS? Depois que você compilou, né, então você tem que dar Assembly, vai aparecer esse botãozinho aqui, 0101 aqui, que permite que você faça um dump do código de máquina e dos dados desse programa. Então, a hora que você clica aqui, você pode escolher se você quer fazer o dump da seção de texto ou a seção de dados. Esse programa em específico não tem uma seção de dados, né, eu vou daqui a pouco mostrar o que tem. Você escolhe aqui, o formato do dump é binário, né, então não é binary text nem nada, é binário mesmo, mas eu vou fazer um dump por arquivo e salvo, e aí você vai ter o de text. Deixa eu ver aqui um outro arquivo que tem uma seção de dados. Talvez esse aqui tenha uma seção de dados, deixa eu ver. Bom, esse aqui tem uma seção de dados, né, então por exemplo, tem aqui um texto, digite o inteiro, né, que é um arquivo, que é um texto ASC, texto ASC terminado por 0, Z é de 0, digite o inteiro. Então, se eu mandar compilar esse cara e mandar exportar, aqui vai aparecer mais uma seção, né, texto e dados. Texto é o código binário, que é o que a gente vai usar para executar, e dados, de novo, você vai exportar como binário aqui, né, e dados que são os dados que foram declarados aqui, por exemplo, essas constantes, essas strings e tal. Alguns dos programas que a gente vai usar aqui, por exemplo, o hello, cadê aqui? Bom, o hello não está aparecendo, então deixa eu abrir o input aqui. Olha só como ele, olha só o que ele faz. Ele tem duas coisas dentro da seção de dados. O prompt, fala, vou digite N, e a saída, você digitou. E aqui no meio, uma das ciscals que ele chama, é a ciscal 4, e segundo a nossa tabela aqui, é a ciscal que imprime uma string, terminada por 0. Então, basicamente, eu faço o seguinte, LA, LA, de novo, é uma pseudo-instrução, então, se a gente vier para o assembly desse cara, ele está carregando o endereço, né, da onde está o meu prompt aqui, para o registrador A0, colocando que a operação desejada é A4 no V0 e chamando o ciscal. Então, na hora que ele rodar esse cara aqui, ele vai imprimir, digite N. Então, se eu rodar esse programa, ele imprimiu aqui embaixo, né, digite N. Se eu colocar aqui, 10, ele fala, você digitou 10, né, esse é um dos programas de teste. Tá? Então, a gente tem o Mars aqui, que você pode usar para esses casos, e você pode exportar seu próprio programa do Mars, tanto a seção de texto e de dados, lembrando sempre de colocar Binary aqui, para você testar o seu programa. Bom, e eu, como eu fiz o programa, né, dá para rodar aqui também, né, então, tem um terminal aqui, então, está aqui as entradas e saídas de teste. Então, se eu rodar o meu programa aqui, Minips, eu tenho duas opções para rodar, uma que chama Decode, então, vou mandar decodificar o Input, né, e é esse que a gente acabou de rodar aqui. Ele vai me dar o assembly daquele programa. Olha só o que ele está dizendo. O LA acabou se transformando, né, em mais de uma coisa, e o Add U, né, dá o Syscall, o Add U 5, e uma outra opção de strom LI, né, Load Immediate, então, toma 5 com 0, coloca no V0, coloca 5 no V0, chama-se Syscall. O Move, que também é uma pseudo-instrução, que pega o valor de V0 e coloca em S0, olha o que ele se transformou no final das contas, depois de compilado. Soma V0 com 0 e coloca em S0, que é a mesma coisa. Um outro Load Address, que se transformou num LUI, né, Load Upper Intermitt, e um OR Immediate, depois tem um Add I para somar aqui, chama-se Syscall, e por aí vai, né. Então, esse aqui é o código compilado, tá, esse é o código compilado. Então, se eu comparar aqui, o código compilado aqui, você vai ver que vai bater, né, então, tem um LUI, um RE, Add U, Syscall, Add U, Syscall, Add U, até o final, tá. Isso aqui, eu li do, desse arquivo, né, Input.text. Então, se eu tentar olhar dentro desse Input.text, Olha só o que que ele me mostra aqui. É um arquivo binário, né. Então, olha só o que ele me mostra. A primeira palavra, ela, são esses dois, é, esses dois primeiros bloquinhos aqui. Como tem hexadecimal, cada dois dígitos, é um byte. Só que lembra, é, a gente tá aqui em uma arquitetura Little Engine, então, a gente tem que ler os bytes da direita, pra, da direita pra esquerda, então, esse é o primeiro bloco, esse é o segundo bloco, só que aqui dentro, a gente lê esse, e depois esse, esse, e depois esse. Então, a instrução ali, LUI, que é 3C01, blá, 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 então, eu leio, primeiro byte, segundo byte, terceiro byte, quarto byte, e por aí vai. A próxima instrução, esse segundo bloco aqui, então, primeiro byte, 34, né, é, o byte 3, 4 em hexa, segundo byte, 2, 4, então, 3, 4, 2, 4 aqui, depois 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa syscall aqui, por exemplo, que é um monte de 0 seguido de C, é esse cara aqui, ó, um monte de 0, primeiro byte, segundo byte, terceiro byte, finalmente, o quarto byte, tá? Cuidado com isso, porque, como eu falei, é, é, uma arquitetura, little engine, por isso que a ordem dos bytes está assim. Vamos dar uma olhada no arquivo de dados, vamos ver um arquivo de dados, que dá para enxergar o que está acontecendo, que é o hello, é, o hello, é, o hello é um, ele vai ter hello world lá dentro. Então, ah, olha só como que aparece aqui, é, a gente tem os bytes dos caracteres, é, as que aqui dentro. Então, de novo, a gente tem que ler pela ordem, primeiro byte, segundo byte, e por aí vai, né? Desculpa, primeira palavra, segunda palavra, e por aí vai, né? Então, ah, cuidado também para fazer isso, tá? Existem maneiras de você enxergar, deixa eu abrir aqui, esse arquivo aqui, é, tem alguns visualizadores de arquivos binários, que vão permitir você ver, inclusive as letras aqui, né? Eu vou usar esse cara aqui, que é um caso desses, né? Então, ah, isso aqui está dentro de aula, 21, abri o hello.date aqui, arquivo binário, então ele aparece todo estragado desse jeito aqui, dá para ver aqui no início que está escrito lá mundo, está vendo? mas vamos mudar para o modo de ler arquivo binário. Então, olha só, os mesmos dados que eu tinha antes ali, né? é, aqui, só que aqui, é, ele já reconhece que é um arquivo que está em, em little angel, né? É, e me mostra aqui, a, a stringue o la mundo, né? Inclusive, esse aqui é interessante, porque ele mostra cada um dos bytes, né? Onde que está cada um e tudo mais. Então, procure uma ferramenta que mostre direitinho o que está acontecendo. Esse aqui é o cara dos dados, eu abri o hello.txt, basicamente, o que eu vou ter aqui, é, são as instruções que a gente tinha antes. Tá bom? Bom, entradas e saídas esperadas. Então, ah, tem duas modas de execução, minips decode, que, dado a entrada, ele cospe a saída, é, com o, o, a decodificação do, do código binário, e, a run. Então, se eu vier aqui no terminal, e eu vou dar, por exemplo, o, decode não, né? minips decode, é, o 06 colatz aqui, né? Sem extensão, ele dá aqui, o assembly todo. E se eu, ah, trocar esse decode por run, ele vai executar, ele fala ali, digite o número para execução do colatz, 12 a 12 a 10, 30, 30 a 19, e 0, para finalizar, ele finaliza, e, ele, fala aqui para a gente, ah, o relatório, tá bom? Esses, ah, todas essas entradas, está aqui a descrição do que cada uma delas faz, ah, quanto maior o número, mais complexo é o programa, tá? Então, ah, tentem rodar o soma, depois passe para o hello, depois para o input, não chegam direto no sort, porque aí vocês vão acabar ficando, ah, confusos. Quanto à entrega, ah, a entrega deve ser feita, ah, via GitHub Classroom, ah, e ela tem que ter o seu código, e, ah, além de instruções como compilar, obviamente, ah, o seu nome completo, com um relatório, vai ter que ser o nome completo, seu RA, e o seu usuário do GitHub, ah, e um link para um vídeo no YouTube. Vamos passo a passo. Nome RA e usuário do GitHub. Eu preciso deles, porque vocês são muito, assim, criativos na criação de nomes do GitHub, então é impossível, às vezes, ligar o usuário ao nome de vocês, e eu preciso para poder saber de quem que pertence aquele repositório. E, finalmente, um link para o YouTube, onde você vai mostrar o que você fez para mim. Ah, teve essa parte que eu achei que ficou muito animal. Legal, me mostra, mostra com destaque o que está acontecendo. Ah, tem essa parte que não funciona muito bem, essa parte que eu não consegui implementar, os problemas que eu tive foi esse, esse aqui, o código que eu tentei fazer. Me fale os pontos positivos, negativos da sua implementação, né, você ganha ponto não só por fazer tudo o que eu pedi, mas também, quando você não conseguir fazer, se me explicar por que você não fez, eu posso considerar alguma coisa, né. Nesse vídeo, você tem cinco minutos, no máximo. Lembra que eu tenho mais de cem alunos fazendo arquitetura agora, então, vai ser uma maratona de assistir vídeos de YouTube. Então, um vídeo rápido, cinco minutos, só os destaques. O código todo vocês vão entregar para mim via GitHub Classroom, o link para fazer a entrega está aqui, tá, vocês têm até o dia 14 do 3 para fazer essa entrega, e atraso, sofre desconto conforme aquela tabela que eu tinha falado antes. Legal? Dúvidas, comentários, sugestões, críticas, seja lá o que for, está aqui o link do Discord, todos vocês já provavelmente já estão participando do Discord. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Bom trabalho para vocês, bons estudos. vamos lá. Vamos lá.